Emile Masi perguntou qual é a inicial da tua bombonzinha? Nade Souza, nome da crush Rony Silva, que é essa bombonzinha que tu tanto fala? Carol Oliveira, qual é o nome da bombonzinha que tu tanto gosta? Gabi Garcia, qual é o nome da bombonzinha que tu gosta? Eu vou falar, eu não quero nem saber Tu é doido, eu não tiro, eu tô morrendo de medo Mas eu vou falar, sabe por quê? Eu não falo, você até mentou nem mentira, cara Eu vou falar da bombonzinha É isso aí, isso aí, ela me falou assim, sabe? Será que tá processado aí, tá? O cara falando da pessoa, eu vou dizer Mas antes desse vídeo começar, eu queria começar agradecendo Eu queria agradecer o meu parceiro Jefferson da Barra Boutique Que mandou esse boné massa aqui, ó Porque agora eu vou chegar nos cantos já metendo uma mala, né papai? Bonézinho massa, botar uma lupa, peraí Chegar nos cantos já metendo uma mala, né papai? Então, muito obrigado meu parceiro Jefferson Show, hein? Gostei demais desse boné Tamo junto papai, é nóis Anaquia perguntou quantos anos tu tem? Só um Flávio Andrade, você já namorou na rede? Hum, adoro Foi mais ou menos assim, ó Livrou minha pau Vou trançar, é mal trançado, viu? Nem negócio é trançado de rede, mano Sai de cima de mim, desgraçado Sai! Nara Lima perguntou o que uma menina precisa ter pra te conquistar Ela tem que pelo menos existir, cara Porque ultimamente a única menina que eu tô conquistando É só aqui na minha mente Então, esse instinto aí é um bom começo É uma iniciativa boa pra me conquistar, beleza? Porque eu sou difícil, mano Mentira Então, meninas Pareçam Beatriz Pereira perguntou Tu já peidou na escola? Cara, então Peidar mesmo, peidar foi só uma vez O resto foi tudo tentativo de homicídio, meus amigos Eu lembro que uma vez eu tava lá na sala E aí tava falando de uma matéria sobre gás Menino A professora perguntou assim, ó Ô Célio, qual é o tipo de gás que você conhece? Menino, foi o momento certo que ela perguntou Porque eu tava com vontade de dar um peito Na hora que ela perguntou assim, ó Ô Célio, qual é o tipo de gás que você conhece? Eu fiz só assim, ó Na hora que eu soltei o peito, ela perguntou Mas você, hein, tá doido? Esse aqui é o gás que eu conheço Eu soltei um peito Que no outro dia o gelador foi ali pra sala Ele teve que entrar com aquelas máscaras Porque tava a mesma enhaca do dia anterior, mano Parece que era um de futebolso lá dentro Isabelle Rocha perguntou Tu já foi iludido por alguma bombonzinha? Eu acho que não, eu chamo os bombonzinhos nunca me iludido, não Sempre que eu abria era serenato E agora vamos com o indireto da vírus, hein Tem muita menina por aí que se acha serenato Mas na verdade não passa de uma pipe Andoro Caso algum te perguntou Qual seria a tua escolha? Uma bombonzinha ou três esquemas? Uma bombonzinha Lorena Lima perguntou Quem era a 10 barra 10 da tua sala? Janiel Lira Se eu pesquisar aí no Facebook que eu só ia encontrar A bicha era uma bombonzinha, cara Era uma trufa, não era nem serenato Era uma trufa Manuel perguntou Já foi dormir tarde esperando algum filme Só porque tinha cena de sexo? Claro que já, né papai? Quem nunca? Principalmente quando o negue é visto, cara Porque você não perde a oportunidade de ver uma cena de sexo Pra que? Pra no outro dia você descalpelar o boneco, mano Às vezes eu passava a tarde todo dia dormindo Pra ver se eu conseguia esperar o filme de noite Era pra eu não perder nenhuma cena E ficar atento naquilo que tava acontecendo, entendeu? Na primeira parte do filme Agarrava no sono acordado Só no dia de manhã Puta vida Porque eu não tinha assistido o filme, cara Me dava uma raiva O Anderson Raulinho perguntou Quais são os planos de futuro pro canal? Vai continuar a crescer só no YouTube? Eu penso em fazer outras coisas? Cara, é o seguinte Pra quem me acompanha no meu dia a dia Sabe que o YouTube é só uma porta assim Pra me... Pra galera saber Que... Ah, que bicho gaiato Mas uma das minhas outras grandes metas É fazer a stand-up Pra quem não sabe que a stand-up É um cara que fica em cima de um palco Em cima de um bar Num canto Fazendo um monte de piada Segurando o microfone E a galera que me acompanha Meus amigos Me acompanham no meu dia a dia Sabe que esse também é um dos meus grandes sonhos E é isso aí Vamos continuar até o dia que der certo Beleza? Vinícius Braga Tá quanto tempo que você começou Com essas palhaçadas? Cara, no YouTube Tava só com dois anos Agora na vida Desde que eu não me entendo Por jeito que eu sou assim Abestado sim Caio Ícaro perguntou Já foi pra algum canto Não passou vergonha? Vergonha, vergonha Acho que... Acho que é muito difícil Eu ir pra um canto Não passar vergonha Porque as pessoas Ah, que eu não gosto De passar vergonha Ah, não sei o que Cara, eu até gosto De passar vergonha Mas é aquelas vergonhas Que depois você pode contar a história Porque o bom De você passar vergonha É que... Depois você vai ter história Pra contar, cara Não tem graça Você ir pra um canto Ah, fui E aí? O que foi que aconteceu lá? Nada Não, cara A gente tem que ir pra um canto E aí? O que foi que aconteceu lá? Mas eu levei um trupicão Doitcai lá na frente De todo mundo A ligar tudo mangando de mim Sem rei de história Rei de vídeo Rei de piadas Marcos e homem Quem te deu a ideia De fazer o canal? Cara Que sempre foi eu Eu mesmo que criei Eu mesmo tive a ideia Eu vi a galera lá fazendo Eu disse Eita doido Eu consigo fazer isso aí Eu consigo Aí tipo Os amigos já apoiaram Ah, faz, cara Tu leva cheio Tu dá pra apagaiar Tu tem jeito de palhaço Aí foi eu que criei E aí? Tamo aqui Os anos assim Eu perguntou Tá namorando? Cara, eu tô solteiro Mas o coração tá namorando Mas isso aí também Não impede de nada não Por favor Não diz meu nome Mas já ficou com alguma seguidora? Se a resposta fosse Quando aparecer por aqui Não vou dizer o nome da cidade, né? Avisa aí pra gente Poder bater um papo Aham Pera aí, né? Será que as pessoas Acham que eu tenho fã E não fico com fã? Tá bom Daqui a pouco eu te respondo Ô, Rande Ancha Adoro Rosiane Silva perguntou Quantos beijos já deu este mês? Rapaz Vamos contar só desse mês Não, vamos contar do começo do ano Pra cá Foi o mesmo tanto de gol Que o Gabriel Jesus fez na Copa Emily Márcio perguntou Qual a inicial da tua bombonzinha? Nath Souza Nome da Crash Rony Silva Quem é essa bombonzinha Que tu tanto fala? Carol Oliveira Qual o nome da bombonzinha Que tu tanto gosta? Gabi Garcia Qual o nome da bombonzinha Que tu gosta? Eu vou falar Eu quero nem saber Tu é doida Eu mentira Eu tô morrendo de medo Mas eu vou falar Sabe por quê? Eu vou falar Você também não tô nem aí Mentira, cara Tão medo da pôr Aí se eu disser Ela vai me processar Sério Você tá processando Isso aí O cara falando Na pessoa O que eu vou dizer? Bombonzinha que eu gosto De verdade Que eu sinto assim Uma atração E quando eu vejo Dá logo vontade De eu garra assim Sabe qual é? A série nata Eu tô zoando É sério Eu tô zoando É sério Eu vou fazer um trato Então é o seguinte Se o canal chegar A dois mil inscritos Até o final do ano Antes eu falo Tá masturando É mano Fazendo esperar até aqui Pra não falar Tá viciando É mano Tem medo de eu dar Uns pocados Tu não Sabe que eu sou perigoso Se eu não Não porque Se eu não fazer Vale a pena Entendeu? Porque é perigoso Cara Se eu falar Dá merda É certeza Dá merda Por quê? Cara Se eu Não dá até vontade De chorar Sério Porque a menina É bombonzinha De verdade Se eu falar aqui Dá uma merda Que parece Dá merda não Dá é fossa Então eu vou fazer o trato Se o canal chegar A dois mil inscritos Até o final do ano Eu falo Eu vou conversar com ela E dizer Por favor Pelo amor de Deus Deixa eu falar teu nome Lá Nem que não aconteça Nada entre nós Mas deixa eu falar teu nome Só pra tentar me matar Então Fechado? Dois mil inscritos Até o final do ano Nós falo aqui A bombonzinha Eu vou até conversar com ela Qualquer coisa Eu trago ela aqui Impossível Mas eu falo pelo mesmo nome dela Beleza? Então é isso Se você não é inscrito No canal Se inscreve aí Se eu não respondi Sua pergunta Eu vou responder Porque eu respondi Várias perguntas Do vídeo passado Então durante o ano Eu vou responder Nas perguntas Beleza? Então é nóis Valeu Se você não é inscrito Se inscreve aí Tá assistindo o Facebook Compartilha E é nóis Valeu Pivete